Meu Deus, é muito barato. Ó pessoal, a gente tá indo hoje gravar os Guarás. Nós vamos tentar encontrar os Guarás. Na Mata Atlântica nada é garantido, você pode se esconder assim, ó. Vamos tentar encontrar eles no dormitório deles, no dormitório deles, bem bacana. Guará é um espetáculo, Gabriel. Um espetáculo, um espetáculo, um espetáculo. A ideia é tentar pegar ele se alimentando, pegar ele no dormitório e pegar a revoada dele hoje. Esses são os objetivos. Vamos torcer pra dar tudo certo, a gente conseguir um máximo de registros legais, que o equipamento não caia na água. tá um dia incrível, assim, tá um sol sensacional. De trincar. De trincar, olha isso, ó. Que não se via no litoral há duas semanas. Nossa, assim, previsão era que ficasse tudo nublado pra sempre. Aí, abriu esse sol maravilhoso pra gente filmar e tal. Só que assim, gente, pra filmar com esse sol, a gente vai estar numa voadeira, vocês vão ver. A gente vai estar numa voadeira sem cobertura, a tarde inteira, nela. Por cinco horas direto. Por cinco horas, até o final do dia. Esse é o barco com o qual a gente vai. Eu vou montar a minha câmera aqui, eu vou montar ela aqui. E vou ficar com esse barco aqui, junto com a equipe do pessoal do Guaju, enquanto a galera vai naquele segundo barco lá. Ficou uma 800mm aqui, junto com a equipe do C3 Mark II aqui. Tá ansioso, cara? Já viu uma lente desse tamanho? Vamos colocar nessa tomata, né, essa lente também. Eu vou só testar, ver se tá tudo certo aqui, né, porque o teste de câmera sempre enterra. Você não faz esse teste no barco, né? Não se faz esse tipo de coisa. Vamos atrás deles agora, porque se a maré abaixar, a gente consegue pegar eles se alimentando. Então a ideia é que a gente consiga pegar alguns se alimentando agora. então nós vamos procurar eles pela Bahia. A gente já conseguiu fazer algumas imagens, pegamos eles aqui, alguma parte de remoada, mas agora nós estamos indo em direção do caminho. A onda a gente pretende achar mais deles. Gente, eu tirei a máscara, porque é embaçado. Olha aqui no viewfinder, aqui, ó. Ainda mais fazer, tudo que tem que fazer, enquadrar e tal, não enrola com a máscara. Uma água pra mim, por favor. Oi? Não, não, só uma aguinha mesmo. Eu tô com... Meu Deus. No dormitório, a gente vai parar, a gente vai ficar só esperando. Ele come mais de 15 espécies. Ele vai comer, vai procurar mais escaraguejinho em período de reprodução, porque ele vai ajudar o macho a ficar mais bonito, mais vermelho, pra atrair a fêmea. Agora, aquela coloração que vocês viram ali é o top dele, assim. Ó, pessoal, nós vamos esperar aqui, porque essa ilha aqui, ela vai virar... Ela é um dormitório dos Guarás, então ela vai virar um pinheirinho daqui a pouco. Então agora nós vamos esperar... Vamos esperar a maré abaixar um pouco mais, e daqui a pouco vai começar o festival. Tomaram banho também? É. E eu, a câmera, tudo tudo. Ah, que bom. Tá tão fechado o ventalho, que pelo marco balanço é até difícil, até difícil. E a gente fica nesse balanço, e a lente sente, não é isso, né? Ela é do novo marco. Mas é, além de pouco. E aí, tchau, E aí, aí, E aí, Música Vamos dar um boa noite para os baraks Boa noite Gorão Foram esplêndios Imagens sensacionais Eu não sei se vocês estão me ouvindo com máscara Eu não sei se vocês estão me ouvindo com esse motor Eu não sei porque eu não consegui monitorar onde eu não controlo Gente, a gravação foi sensacional aqui na primeira diária Ficou A gente conseguiu pegar boas cenas deles Voando deles Chegando aqui no dormitório Revoada Ficou muito legal, muito bacana mesmo Você está contente? Eu estou muito contente Você está contente? Estou contente Apesar da cara de acabar de quem ficou no sol a tarde inteira Valeu a pena É, nós dois né cara Cada segundo Valeu a pena Obrigado E aí E aí E aí E aí E aí